MÚSICA MÚSICA A gente acabou de chegar a Chaves aqui, esse aqui é o castelo, tem até um jardimzinho aqui na frente, bem bonito, e a gente tá numa parte alta da cidade, também dá pra ver assim bem... As serras, né? E é muito bonito aqui. O castelo parece ser pequeno, comparado até com o castelo de Guimarães, mas lembrou muito o castelo de Bragança. Ele tá até em reforma uma parte ali... Chaves é uma cidade do distrito de Vila Real, no extremo norte de Portugal, quase que com fronteira com a Espanha. Chaves apresenta pouco mais de 18 mil habitantes no seu perímetro urbano. O Conselho de Chaves se desenvolve ao longo do Vale do Rio Tâmega, com relevos ao redor de quase mil metros de altitude. Com uma grande importância estratégica por causa de sua posição geográfica, Chaves foi um local de destaque na Idade Média, oferecendo resistência a inúmeras invasões. Há cerca de dois mil anos, os romanos se instalaram em Chaves e construíram diversas fortificações e infraestruturas, como a ponte de Trajano. O auge da dominação romana verificou-se até ao final do século V, com a chegada gradual dos bárbaros. O domínio bárbaro durou até que os mouros, povo muçulmano oriundo do norte da África, invadiram e tomaram de conta da região no século VIII. A disputa entre mouros e cristãos durou até o século XI, quando o rei Afonso III de Leão resgatou-a e ordenou a sua reconstrução com novas muralhas. No ano de 1160, passou de vez para o Reino de Portugal, sendo conquistada aos mouros pelos irmãos Rui e Garcia Lopes, que ofereceram sua vitória a Dom Afonso Henriques. Pela sua situação fronteiriça, Chaves era vulnerável ao ataque de invasores e, como medida de proteção, Dom Diniz mandou levantar o castelo e as muralhas que ainda hoje dominam grande parte da cidade e a sua periferia. A gente acabou de passar pelo castelo, estamos aqui procurando a ponte, passando aqui pelas ruas em frente à Igreja Matriz. Ela está aqui atrás de mim e a rua é bem estreitinha, viu? Praticamente não tem calçada, bem antiga. Tchau, tchau. Música Então a gente está aqui em cima do rio Tâmega de novo, a gente começou em Amarante, né? Que era o rio Tâmega também, e aqui também é. A gente está aqui na ponte Trajano, que é uma ponte romana. A gente vai passar ali, a gente está em cima dela, a gente vai passar ali para o passeio público, que deve ser um parque urbano. E no final, pela Alameda Trajano, que é do outro lado ali, a gente vai atravessar pela outra ponte. Vamos lá? Música Mudança de planos, viu? Desistimos da ponte, e agora a gente vai o quê? Vai andar de pesado, vamos andar de pesado. Olha isso, velho, vamos atravessar por aqui, passo a passo por cima das pedras. Que aventura, hein? Só avisando que isso tem um risco de atravessar aqui esse lugar. Música 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 Eita porra, essa balançou muito, velho, gelei total, viu? Minha Nossa Senhora! Qual foi o sentimento de atravessar aqui? Tem um que tremeu aqui e eu falei, meu Deus, vou ter que terminar. Sério, mas teve uma no meio que tremeu de uma maneira que eu vou dizer. Vamos voltar? Vamos nada! E aqui desse lado aqui também tem meio que um parque, né? Tô vendo ali uma quadra, sei lá, de tênis, eu acho. Outro caminho aqui urbano, tem até bastante gente aqui caminhando. Muito bonita essa parte aqui da cidade. Acho que foi a parte que eu mais gostei. Lindíssimo mesmo. E o pólen aqui parece neve também, ó. Olha isso aqui. Tipo uma represazinha aqui. A gente acabou de pegar aqui os pastéis aqui de Chaves dos momentos da carbela. E eu vou dizer, tá muito gostoso. Tá muito novinho, quentinho. A massa tá muito fresquinha, tá muito gostoso, sério. Crocante. Crocante. O recheio também tá muito bom. E a gente tá partindo agora pra Montalegre. Vai demorar mais ou menos uns 40 minutos. Já tá hidratando o couro do volante com a gordura do pastel. E parece até meio mal assombrado aqui, mas Montalegre é bem conhecido pelo dia das bruxas. Sempre quando cai uma sexta-feira 13. Tchau, tchau.